Boca Júnior Boca Júnior Boca Júnior Boca Júnior tu és nosso campeão É amor e fé que te mantém de pé e pulsiona o coração Azul e amarelo são as cores da bandeira Que tremula e agita a emoção Azul e amarelo são as cores da bandeira Eterna companheira na tua nobre missão Boca Júnior 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 Campeão, Boca Junho, Campeão